Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus gente, já amanhece, já acordei né, tô aqui preparando meu lanche O dia tá bem bonito lá fora, tá um dia bem quentinho e agora eu vou mostrar aqui o que é que eu vou fazer de café da manhã pra mim Olha gente, eu vou fazer essa tapioca aqui, eu gostei dela viu, essa marca aqui é baratinha, foi R$3,50 que eu comprei Mas agora eu achava que ela era ruim, mas não é ruim não gente, ó, essa aqui de meio quilo Olha gente, eu coloquei a farinha de tapioca aqui, aí eu vou colocar um pouquinho de sal e vou mexer, e já direto aqui na frigideira Pra mim não tem que sujar outra panelinha né, pra poder misturar, ó Aí eu misturo assim, aí depois eu arrumo ela todinha pra poder fazer, ó Ela já vem bem dissolvida, não vem com bolinha igual aquelas outras não, ó Depois eu vou só ajeitando e ligo o fogo Olha gente, aqui, agora eu vou deixar ficar pronto o lado, depois eu viro Gente, enquanto a tapioca tá ali, vou mostrar pra vocês aqui minha bagunça, deixa eu ligar a luz pra você ver melhor Olha gente, bastante loucinha pra lavar, ó Tem aqui, né, aí tem um ovo aqui que eu vou fritar pra mim também, pra mim, pra mim botar na tapioca, né gente, ó Secador de louça, não tem nenhum prato, nem copo, nem talher Vou ter que lavar, né, pra gente almoçar A casa, ó, não amanheceu bagunçada não Só o liquidificador que ficou ali em cima Meu caderno ali em cima, esse ali eu vou pegar, gente, porque minhas aulas na faculdade já começou, entendeu Aí, ó, essa camisa aqui, aquela tampinha, isso aí eu só vou pegar o chão e varri ontem Ontem eu dei uma varridinha no chão, ó, tá bem limpinho E agora eu vou olhar aqui minha tapioca, parece que ela tá queimando Gente, eu vou colocar esse requeijão aqui, agora que eu lembrei que eu tenho, ó Esse aqui, ele até late, foi meu soco que me deu Aí eu vou usar ele mesmo, ó Vou botar um pouquinho aqui na tapioca Ficar bem gostosa Fiquei com preguiça, gente, fritar o ovo Só tem um ovo Aí eu vou deixar pra mim almoçar Botar no meu almoço Ó E vou botar também um café no fogo Ó Fechar aqui, vamos lá preparar o café Primeiro eu vou tirar o que ficou aqui dentro Porque eu voltei de noite e fiz café e não joguei fora Vou botar aqui na lixeira Esse negocinho aqui, gente, eu já lavei, ó Aí eu vou botar aqui um filtro novo Esse aqui tá até meio amassado Valeu, meu Deus, como é que abre isso aqui Pronto, consegui abrir, ó Agora eu vou pegar aqui o café Meu café tá acabando, ó, gente, meu pó Aí eu vou botar uma dessa Duas Duas E Três Fiz bastante café aqui e meu esposo quer também Então, gente, ó Vou aqui colocar a água Eu vou colocar até o oito Até mais ou menos o oito Pronto Tá bom, né Passou até do oito, ó Agora o café aí fica fraco Podia eu botar mais pó, né, gente Mas não, tá bom Porque senão Acaba com o nevo O café aí forte Agora vamos ligar aqui E pronto Deixar a bichinha truando Até lá Deixar a bichinha truando Olha, gente Acabei de dar um jeitinho aqui, né Na minha cama Abri essa janela aqui Eu tô pensando em abrir as A janela, né Pra dar uma arejada no quarto Né A caminha já tá ok Né Eu arrumei Fiquei com preguiça Fui tomar café primeiro Antes de arrumar Deu uma arrumada por aqui, ó Vi o que tava bagunçado E Coloquei Gente, eu tô aqui Tomando coragem pra fazer Os meus exercícios, né A minha sogra Mandou um zap pra mim Agora há pouco Eu ia fazer almoço Ai, negócio no meu olho Eu ia fazer almoço Ela falou pra mim Não fazer Que ela ia fazer lá Baião de dois Ela sabe que aqui A gente gosta, né Ela aprendeu a fazer Baião comigo E agora faz sempre Baião Desde quando eu chegar aqui Que ela gosta de fazer Baião Aí ela chamou pra gente Almoçar lá E eu tinha visto Uma imagem no face De um prato de Baião Com ovo e queijo Gente, fiquei doida pra comer Aí Eu tava pensando hoje Fazer um Baião Só que eu só tenho fava aqui Eu não tenho feijão Aí ela me chamou pra comer Lá eu vou, né gente Aí quando eu for almoçar Eu mostro o meu prato Pra vocês Ver o Baião, né Como é que ficou E agora Aí eu não vou fazer mais nada Gente Só lavar aquela loucinha E mais tarde É que eu vou gravar mais Pra vocês, viu Porque a minha rotina Hoje tá muito parada Porque aqui não tem muita coisa O chão já tá limpo A casa já tá organizada Eu tirei tudo Que tava fora do lugar Botei no lugar E vai ser bem assim mesmo E a louça Eu posso lavar a qualquer hora Porque tem pouquinho Olha, gente Meu almoço Coloquei maionese aqui Frango E o Baião Olha que delícia Então, gente Gravando aqui, né Na parte da tarde Da noite, né Já são seis horas Aí, gente Eu coloquei aqui Uma roupinha Pra me fazer exercício Fazer meu treino Hoje Ainda tenho que fazer meu treino Ainda tenho que estudar Vou generalizar As comprinhas que eu fiz Eu botei até minha bicicleta Pra cá Porque eu tava balançando Na rede, ó A rede fica lá E fica empatando Porque a varanda é muito pequena Aí, gente Eu coloquei as coisas Que eu comprei Foi bem pouquinha mesmo Eu fui no mercadinho Aqui perto de casa Esse mercadinho, gente Lá não tem muita gente Andando, não Gente, vocês não acreditam Aumentou o preço de tudo Eu vou até mostrar pra vocês Aumentou o preço de tudo O ovo que tava Treze reais Que já tava caro Que eu achei Tá dezesseis e cinquenta A dúzia de ovos Seis e oitenta Aqui aumentou tudo Gente, tá tudo caro As carnes caras Salsicha Dez reais o quilo Eu nunca vi, gente Desde quando eu vim morar aqui Eu nunca vi Salsicha Dez reais o quilo Pois é Das mais ruinzinha Dez reais o quilo E na cidade de vocês, gente Aumentou o preço Olha, gente Tá aqui o que eu comprei Ó, o ovo Dezesseis e cinquenta Trinta ovos, né Aí eu comprei, gente Que eu não vivo sem ovo, não Que é a casa de um pobre Sem ovo Não existe, né Aí eu comprei esse negócio aqui, ó Triângulo Eu não nem gosto Tá muito nas coisas Que eu, né Depois eu vou esterilizar Comprei esses dois Papel alumínio Foi dois reais cada um Esse aqui foi dois setenta e nove Tá barato Porque eu tava perto de vencer Aí eu comprei três miojos Três miojos Tava um e cinquenta cada um Aí eu só comprei Essas coisinhas mesmo Porque eu fui lá Mais atrás do ovo, gente Porque eu já tava sem ovo Aqui um bocado de dias E eu gosto muito de comer ovo Gente, botei aqui também, ó Vale, meu Deus Porque aqui no canto Foi um susto Achei até que era um bicho É um pano velho Que eu joguei pra cá Sim, botei outro café pra fazer, ó Tá aqui pretinho Delicioso Vou tomar agora Que é pra poder me dar energia Agora eu vou mostrar aqui A roupa que eu tô usando pra vocês Ah, essa toalha aqui, gente Eu tirei Pra poder lavar ela Pra poder botar na mesa, ó Vou botar ela naquela mesa Olha, gente Eu não vou usar tênis, não, tá Quando eu faço exercício em casa Eu não uso tênis Gente, olha o tanto que eu engordei Tô inchada Ai, meu Deus do céu Não sei mais o que que eu faço Não é para o espelho sujo Não, gente, ó Isso aqui meu aumentou Um instante que eu fiquei Uma semana sem ir pra academia Já tô gorda de novo, olha Aí, gente Isso aqui não é uma saia, não Por isso que eu não uso Porque eu acho que as pessoas vão pensar Que é saia, ó Porque atrás é saia E na frente é saia também Aí, ó Tá vendo? Ele é assim Mas é bem curtinha Aí eu vou usar aqui essa camisetinha Que tem o nome fé E tá aqui eu, né Que não dá nem pra ver por causa do flash, ó Onde eu limpei o espelho Olha as limpezas que eu faço, gente Ó Deixa tudo embaixo Olha, gente Aí sem o flash, né Pra você ver minha cara direito Porque com flash só dá pra ver As sujeiras do espelho, né Então é isso Agora eu vou fazer meu treinozinho ali Beber meu super Meu hipercalórico Que é o café, né E, gente Ai, eu tô tão estressada Porque eu tô gorda Isso porque não tá baixo Porque se baixar, olha Gente, eu tava tão esbélteca Agora eu tô gorda Olha aqui, gente Eu acabei de fazer essas torradinhas Maravilhosa Como é que eu fiz ela, gente? Eu cortei um pão Deu esse tanto de torradinha Um pão velho que tinha aqui, ó Tá até as farelas ali Pão velho não, né Que foi de ontem Aí eu cortei rodelinhas Coloquei manteiga em todas as rodelinhas E joguei um pouquinho de orégano por cima Coloquei pra assar na e-fry Levou uns 5 minutos, gente Pra ficar pronto Mas se vocês quiserem Pode fazer ela no micro-ondas também Só não coloque panelinha de alumínio, tá? Tem que ser num prato de vidro De vidro que vai no micro-ondas, né Então agora eu vou tomar meu café E depois eu gravo mais Então, gente Ontem acabou que eu nem gravei mais pra vocês Gravando hoje aqui No dia seguinte Eu não gravei a partir da manhã, não Já tá a partir da tarde Eu tô fazendo aqui meu almoço Fiz um baiãozinho de dois Delicioso, gente Vou mostrar aqui pra vocês O que que eu tô fazendo Acabei de... Meu esposo acabou de lavar a louça Pra mim aqui Era pouquinha a louça que tinha Olha o jeito que ele deixou Vou já arrumar a pia, né? Terminar de limpar a pia E organizar a louça Agora eu vou mostrar pra vocês O nosso almocinho de hoje Olha, gente Cozinha aqui feijão preto, né? Aqui no Rio, gente A gente come muito feijão preto Então a maioria dos dias A gente vai comer feijão preto Aí, por isso que o pessoal Veio fazendo muito feijão preto É porque aqui a gente come mais feijão preto Esse fogo ali tá ligado? Porque eu já vou botar, gente Um carré pra fazer também Pra adiantar Porque o baião já tá pronto, olha Esse aqui é o baião, gente Vou até desligar aqui Que já tá pegando Que eu fiz de feijão preto Eu fiz o baião normal, gente Só coloquei o feijão preto Delicioso, gente Eu experimentei Coloquei coentra É porque não tá dando pra ver Ó, tá aqui uns pedacinhos ainda Coloquei um pouco Ficou muito bom Aí aqui, gente Eu temperei um carrezinho Ó, bisteca, né? Suína E aí vou fazer pro almoço Vou fazer também duas linguiças assadas Que aí já fica pra janta Aí nós comemos a linguiça E o carré Aí aqui, gente Eu botei um açúcar pra dourar Olha, virou, foi Virou, foi o Foi queimar o açúcar Mas eu vou fazer o carré assim mesmo, gente Eu não vou Como é que se fala? Bota outra panela, não Aí o carré eu temperei só com alho Suco de limão Suco de limão, não Limão espremido E só, gente Sal Não fiz muito tempero, não Aí eu vou fazer ele cozidinho Aí eu vou colocar aqui Os carrés, gente Eles tão bem finos, ó Eles não tão cortados grossão, não Então vai cozinhar rápido Aí eu vou aproveitar também Pra colocar logo a linguiça pra assar Porque senão o baião vai acabar ficando feio Aí eu vou colocar também, ó Esse restinho aqui Aqui já vou botar no fogo Essa minha panela, gente Tá sem uma azeinha Mas a azeia dela tá ali guardada, ó Pra eu botar Aí eu vou botar aqui logo E vou botar um Vou deixar dourar, né E depois vou botar um pouquinho d'água Olha, gente Acabei de desligar o carré Olha que delícia Chega tá esparelando assim Tá bem assadinho Dessa vez eu não fiz ele bem dourado, não Porque eu tava com pressa, tá Não deu tempo eu ir dourando Porque eu tava fazendo o carré E estudando ao mesmo tempo Aí, gente, ó Botei aqui meu arroz Agora eu vou colocar o carré, né Pra mim Olha, gente Coloquei aqui esses dois pedacinhos, ó Pra me almoçar Tá muito gostoso, gente Já provei Eu coloquei isso aqui, ó Coloquei um pouco desse sazãozinho É um sazão de limão, ó Limão Delicioso Ele é da Anginomoto É porque não tá dando pra você ler direito Mas ficou uma delícia Então é isso, gente Eu vou lá almoçar, ó Bem gostosinho Então, gente Olha aqui Lavei minha varanda todinha Tirei esse cesto de roupa Tô selecionando roupa pra lavar, né Aproveitar que a gente tá nesse período aí De ficar em casa, né Vou lavar todas as minhas roupas Que eu tenho pra lavar na mão Acabei de passar pano na casa Olha, organizei a casa todinha Tá tudo no lugar Tudo nos conformes Só a carré fria que tá ali Porque tava quente Aí eu não guardei Passei pano no chão, ó O pano tá até ali Eu vou já lavar ele também Aí, ó Lavei a pia Limpei Aí botei um pouco de veja Naquele borrifadorzinho, ó Nesse aqui E aí fui borrifando E tirando a poeira Da minhas coisas, gente Porque aqui, gente Poeira se cria todo dia, ó E deu organizada na pia Mais ou menos Aí o feijão Eu deixei ali Porque eu vou Como é que se fala? Guardar em potinhos, né? Tudo, gente Aí o chão da cozinha Também eu limpei, ó Tá tudo bem limpinho E aí amanhã Eu vou lavar esses tapetes Eu não sei se eu vou gravar Pra vocês ou não, gente Eu não vou garantir, tá bom? Porque assim Quando você não tá gravando As coisas vai bem mais rápido Sabe? Aí, ó Lavei aqui a varanda todinha Gente, tava muito sujo Cheio de poeira Porque aqui em casa Cai muita poeira Limpei minha máquina Que tava bem poeirada também, ó Lavei aqueles negócios ali Lavei isso aqui Joguei muita água aqui no chão, né? Esfreguei bem Pra poder lavar Limpei meu tanque, ó Botei uns panos velhos Que tavam ali Botei pra Pra me lavar mais tarde, ó Tirei o lixinho Que tava ali no ralo E agora eu só vou Catar aquele lixinho Gente, ó O chão tá bem limpinho Eu acho bom assim, gente Com tudo limpiado De um jeito aqui na geladeira Também Que fica aqui fora, né? E é isso, gente Então, gente Eu aproveito aqui, né? Finalizando esse vlog Foi bem curto Mas eu espero que vocês tenham gostado Gente, nessa quarentena Eu estou trabalhando muito Fazendo muita coisa aqui em casa E o que vocês estão fazendo, gente? Vocês também estão limpando muito Gente, eu tô limpando muito Tô estudando bastante, né? O conteúdo lá da faculdade E adiantando minhas coisas aqui Que tem pra fazer Dando uma ordem na casa, né, gente? Então é isso Super beijo, gente Fiquem com Deus E tchau, tchau